Os consulados americanos do Brasil vão retomar a emissão de vistos e a realização de entrevistas presenciais dia 8 de novembro. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil anunciou hoje a abertura de novas vagas ainda neste ano para as entrevistas. Atualmente, quem pretende viajar para lá espera até um ano para marcar a entrevista. A diplomacia americana, no entanto, acredita que a procura deve ser muito grande nos próximos dias. Alerta para que as pessoas se planejem com antecedência. O André Coutinho, no Partiu Band News, vem acompanhando isso de perto. Foi ele que trouxe a informação de mais de um ano de fila para tirar o visto. Então, a orientação da Embaixada, a orientação é se você não tem visto hoje, não compre passagem. Não é uma garantia. Se você conseguir agendar a sua entrevista, você pode até avaliar se for o caso, porque normalmente na entrevista é solicitado que você tenha a passagem. É mais fácil você conseguir o visto. Mas, se a sua ideia hoje está sem visto e quer viajar daqui pouco mais de duas semanas, esquece. É impulsivo, a não ser se você consiga apresentar um caso de urgência. Enfim. Tem que ser uma situação muito excepcional. Exatamente. Pela via de regra, não vai conseguir. Se você for a turismo, não consegue o visto a tempo. Pela via de regra, não vai conseguir.